Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura realiza 5.300 eletrocardiogramas em um mês de mutirão. Uberlândia tem melhores exemplos de projetos em água e saneamento do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Evidenciando o compromisso da Prefeitura de Uberlândia em garantir atendimento de saúde com cada vez mais qualidade para a população, o primeiro mês do mutirão de eletrocardiograma já soma mais da metade dos exames previstos para o início da ação. Até o momento, 5.392 pacientes que estavam na lista de espera da Central de Regulação de Pacientes, com prioridade vermelha e amarela, foram atendidos nas cinco unidades de atendimento integrado que participam da mobilização, cujo anúncio foi feito pelo prefeito Odelmo Leão no início de março. O mutirão está sendo realizado por meio do saldo previsto no contrato firmado, após chamamento público, com a clínica especializada em exames cardiológicos, Medicor. Os recursos investidos são da própria Prefeitura de Uberlândia. Embora a quantidade de eletrocardiogramas esteja já acima do esperado em tão pouco tempo, o número de pacientes atendidos poderia ter sido bem maior, uma vez que foram agendados, nesse primeiro mês, 7.800 procedimentos. No entanto, a taxa de absenteísmo foi de 30,97%. Para minimizar a taxa de não comparecimento, a Secretaria Municipal de Saúde contratou uma empresa de call center para entrar em contato com os pacientes e confirmar a marcação e o comparecimento. Inicialmente, a empresa faz contatos telefônicos e por SMS. Não havendo êxito, são enviadas mensagens via WhatsApp, nas quais os pacientes devem confirmar presença pelo questionário automático que constará na mensagem. Quando necessário, agentes comunitários de saúde também vão até as residências dos pacientes. Havendo vagas ociosas de exames, a Secretaria seguirá a lista da Central de Regulação. Prefeitura é premiada em Belo Horizonte por projetos desenvolvidos junto ao DEMAI. O trabalho da Prefeitura de Uberlândia, pela qualidade de água e do saneamento oferecido à população, conquistou mais um reconhecimento. Em cerimônia em Belo Horizonte, o município recebeu, por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, o Prêmio Hugo Werneck de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A cidade foi premiada em duas categorias, Melhor Exemplo em Água e Melhor Exemplo em Saneamento, pela realização do programa Buriti e pela idealização do documentário Sustentabilidade – Desafio de Todos. Os troféus que consolidaram o reconhecimento foram recebidos, em nome do prefeito Odelmo Leão, pelo diretor-geral do DEMAI, Renato Rezende. O bairro Pacaembu sedia hoje o primeiro fórum regional de discussão do novo plano diretor, que é um planejamento estratégico para orientar o crescimento e o desenvolvimento de um município. O encontro, organizado por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, será às seis e meia da noite de hoje, na Escola Municipal Professor Sérgio de Oliveira Marques. O fórum é um recurso utilizado pela Prefeitura para estimular o envolvimento da população na elaboração do novo plano diretor, que vai vigorar pelos próximos dez anos. Confira o cronograma completo no portal da Prefeitura. O prefeito Odelmo Leão participou de um encontro ontem com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. O encontro foi realizado na sede da Associação dos Municípios na micro-região do Vale do Paranaíba, ANVAP, e contou com a presença de diversos prefeitos da região e lideranças estaduais. O prefeito destacou, como exemplo de políticas a serem observadas e equilibradas junto ao Estado, o registro de queda acentuada da arrecadação dos municípios, sobretudo em Uberlândia, decorrente especialmente da não inclusão do imposto sobre produtos industrializados no valor adicionado fiscal, o VAF, e da mudança inadequada das regras do ICMS da educação. Houve ainda demandas apresentadas pelas demais lideranças que abordaram concessões de rodovias e mineração no Estado, além da educação e da segurança pública, entre outras. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição Daniela Aires. Tradução em Libras. Amanda Valentim. Responsável técnico. Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.